Olá, segue nosso módulo de GPS aqui com duas antenas, usa o módulo de diversidade e com isso você consegue um ganho maior de sinal, tá? Um amplitude maior, você vê que ele está sincronizado, né? Ele está ligado aqui na porta USB por onde vem a alimentação, né? E a alimentação das antenas, na porta com quatro aqui, ó, como a gente pode observar aqui, né? Aqui as amostragens de sinal, ó, aqui não sei se dá pra gente ver que já está poluído de tantos pontos, né? Nós estamos aqui na escala de dois e meio nessa linha aqui, aqui está próximo de um metro aqui, ó. E o ponto está aqui, ó, de intersecção, né? Dá pra gente ver aqui, né, ó, tá? Ele está dentro do cone abaixo de um metro aqui. E aqui é um outro GPS com a única antena, né? Os níveis de GPS são menores, né? Enquanto o nosso aqui, ó, são níveis maiores em DB, ó, tá? Ele está em escala em DB direto, ó. Enquanto aqui, ó, cadê aqui? Opa! O pico aqui é 38 DB. Enquanto o pico aqui, está dando 43 DBs. 48 DB aqui. O número de amostragem aqui de um, né, no módulo receptor aqui, está ligado na porta aqui, ó, com 6. Ele mostra aqui em cima também, ó. E o nosso aqui está ligado na porta com 4 aqui. Então com isso consigo medir simultaneamente dois GPS aqui. A quantidade de satélites são as mesmas, né? Aí tem um lance legal aqui, ó, que é o P-Dop e o H-Dop aqui, o H-Dop, né? Está dando 2, ou está dando 1. Enquanto aqui, ó, está dando 2,5 e 1,2. Então, ó, é isso aí, né, ó. O módulo GPS e aqui os dois ligados aqui, ó. Na janela. Aqui, ó, o GPS e aqui o nosso módulo de diversidade na janela. E é isso aí, gente. Muito obrigado, ó. Gostou, ó, se inscreva no nosso canal aqui e deixe seu comentário aí. Um abraço e obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.